Quem gosta de matemática gosta de resolver problemas. Sejam eles problemas de aritmética, de geometria ou grandes desafios como fazer um site de buscas funcionar mais rápido e monitorar uma doença para que ela não vire uma epidemia. Existem inúmeras carreiras e possibilidades para matemáticos em áreas como o mercado financeiro, o meio ambiente e a gestão pública. Basta você se especializar em matemática aplicada que as oportunidades vão aparecer. Não faz ideia do que seja isso? A FGVMAP ajuda você. A matemática aplicada combina os conceitos da boa e velha matemática com técnicas de computação para solucionar diversos tipos de problemas, melhorar o desempenho de empresas e até ajudar a desenvolver novas tecnologias. A matemática aplicada é tão rica que pode criar novos algoritmos de buscas na internet, detectar precocemente uma epidemia de dengue, prever resultados de jogos de futebol e muito mais. Afinal, hoje em dia, os dados digitais se multiplicam em tempo recorde e os desafios crescem junto com eles. Não é à toa que a importância da matemática aplicada também ficou maior. Agora o mercado precisa de profissionais cada vez mais especializados, que se interessem por tecnologia e computação, mas que ao mesmo tempo tenham conhecimento sólido em matemática. E onde vamos encontrar futuros profissionais assim? Na graduação em matemática aplicada da FGVMAP. Aqui todas as aulas são bem dinâmicas, o que ajuda os alunos a usarem a matemática de forma inovadora, tornando-os profissionais com múltiplas possibilidades de carreira. Seja um especialista em uma área que é cada vez mais procurada. O mercado precisa de uma referência. Alguém como você. Venha conhecer mais a FGVMAP e descubra um curso rico, versátil e contemporâneo, como a própria matemática aplicada. FGVMAP. O que é FGV é referência. FGVMAP. O que é FGVMAP? 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 O que é FGVMAP